Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como trocar a lanterna do Gol Rally. Essa é a lanterna, estão vendo? Essa daqui está queimada, que nem vocês estão vendo. Aí você vem aqui, nesse lugar, estão vendo aqui? Essa peça ela cobre assim. Fica desse jeito aqui, estão vendo? Você puxa aqui, né? Por aqui. Aí você vem aqui nessa lateral, tem esse fio azul, estão vendo aqui? Vou pegar aqui para vocês verem. É só puxar, ele vai sair a lâmpada essa que vocês estão vendo aqui. Essa é a lâmpada nova que vocês estão vendo, ela é clarinha. Você puxa, ela sai. A lâmpada velha está aqui. Fica escura, você vê que ela está queimada, está vendo? Encaixei de volta, está vendo? Já acendeu. Aí voltando lá no buraco que vocês estão vendo ali, ó. Ó. Empurra para dentro, ele vai travar. Travou. O efeito está feito, está vendo? Está funcionando. Entenderam? Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção aí, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.